Oi, oi amiga! Mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje é de comprinhas, de mimos aqui que eu fiz pra mim esse mês. E eu sei que vocês adoram vídeo assim, vídeo de comprinhas, de ver looks, de ver makes. Então, eu fiz esse vídeo especialmente aqui pra vocês. Vamos comigo que tem muita coisa boa, gente. Tem sapato, tem bolsa, tem looks, tem makes, tem tudo. Vou começar aqui com essa caixa, gente, que eu não consigo nem mostrar pra vocês aqui direito. Estão imensas aqui, ó. Até que eu consegui aqui fazendo um malabarismo, que é essa da Zara. Aqui dentro dessa caixa tem bolsas e sapatos perfeitos. Vamos lá, vou começar aqui com essa bolsinha linda da vida, que eu até fiz a thumb com ela. Gente, olha isso. Sério, eu tô muito apaixonada. Sério, sério, sério. Coisa mais linda da vida, ela. Daí aqui, ela é toda de couro, como vocês podem ver. E aí é uma cor meio nude, sabe? É como se fosse um branco gelo, né? Aí a gente pode segurar ela assim, né? Bem patricinha. Ou pode ser com a correntinha aqui. Seis folhas. E eu achei bem interessante os compartimentos dela, né? Na verdade, tem um, olha só, aqui pra colocar carteira, essas coisinhas. E aqui é bem basiquinho, pra colocar o restante das coisas. Eu amei, dá pra colocar minha carteira, meu celular, tudo isso, máscara, tudo que a gente, assim, precisa do básico. Todas elas, gente, vieram com essa sacolinha aqui da Zara. Ó, aí, meu Deus. Da feita que veio com isso, amiga, eu não vou tirar daqui, porque eu tenho medo de qualquer coisinha machucar elas. Então, vai sempre ficar aqui nesse pacotinho pra proteger. A outra bolsa foi uma mais de festa, sabe? Pra gente sair, assim, bem all night. Olha só que linda que é. Gente, tô muito apaixonada. Eu achei essa aqui mais diferente das outras cores, né? Porque as outras cores já estão meio que manjadas. Verde, rosa. Então, eu escolhi essa. Aí, olha lá a correntinha dela. Nossa, eu tô apaixonada. E a gente coloca aqui, ó. E fica bem patricinha. É muito noite, né, gente? Uma baladinha. E essa aqui também é exatamente igual a outra. Olha só. Tem só um compartimentozinho aqui. E o outro que é maiorzinho. Agora vamos para os saltos. Esse daqui, gente, é... Ganhou meu coração porque é um salto que eu consigo usar pra todas as ocasiões possíveis. Seja pra ir pra faculdade, pro shopping, pra um jantar. Olha só que lindo que ele é. Nossa, eu tô apaixonada. E o tamanquinho dele é exatamente do jeito que eu gosto. O saltinho é fininho, sabe? Muito, muito lindo. A cor é maravilhosa pra combinar com vários looks e pra várias ocasiões possíveis. O segundo salto, ele é muito perfeito. Não é pra qualquer ocasião. Ele veio até nessa caixinha aqui, olha, pra ficar bem protegido. Que esse daqui, gente, ganhou meu coração total. É muito, muito... Olha só, só pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Nossa, olha só. Que perfeição. Amiga, olha só os detalhes dele. Aqui, transparente no meio. Tem os brilhinhos. Bem delicado. Não é aquela coisa extravagante. É esses brilhinhos aqui. São os detalhes bem delicadinhos dele. Ele é meio douradinho nessa parte aqui pra colocar o pé. E o saltinho fininho. Gente, sério, perfeito. Perfeito demais. E, amiga, tá aí uma coisa que eu não faço. É esperar pra usar as minhas coisinhas quando eu compro. E aí o outro já tá aqui no chão. Eu usei hoje pra ir pra faculdade esse aqui. Olha só que lindo que ele é. Esse pretinho básico que faz toda a diferença. Ele é de couro também, gente. É a mais linda da vida. O saltinho dele também é fininho e é bem pequeno. Nossa, gente. E todos eles são super confortáveis, tá? Eu usei, né? Eu gosto sempre de experimentar. Coloco os dois pés e fico andando aqui pelo apartamento. Pra ver se realmente é bom. Super confortável todos. Esse daqui fui pra faculdade. Parecia que eu tava assim nas nuvens, sabe? Usando uma sandalinha, uma rasteirinha mesmo. De tão confortável que é. Eu amei. Eu super prezo por isso, pelo conforto. E agora as makes que eu comprei. Ainda tem os looks, tá? Fica de olho que são os looks aqui da Zara. Depois das makes eu vou mostrar todos eles pra vocês. De make eu comprei todas da MAC. Eu comprei corretivo, base, batom. Tudo que vocês imaginam. E aí eu vou mostrar primeiro a base. Comprei essa base aqui da MAC. Ela é Studio Fix Fluid SPF 15. E, gente, a cor dela é NC40. Eu comprei pela internet. Então eu pensei que ia ficar exatamente do tom da minha pele. Mas ficou um pouquinho, um pouquinho, um bem pouquinho mesmo mais escurinha. Só um pouquinho. Daí eu tenho que alternar com uma outra base. Eu passo essa e mais outra base pra ficar a ideal da minha, do meu tom de pele. Mas olha só, como vocês podem ver. Gente, melhor base possível. Vocês gostam da base da MAC? Comenta aí pra mim pra eu saber. Comprei também o corretivo. Que o corretivo ficou exatamente do tom da minha pele, amiga. Vocês acreditam? E esse daqui, gente, ele é NC38. Ou seja, eu tinha que comprar uma base exatamente com essa numeração do corretivo. Mas tudo certo. Ele também é maravilhoso. Realmente dura 24 horas porque eu passo ele, amiga. É difícil de tirar. O que falar desse iluminador aqui da MAC, amiga. Olha só como é que fica. Super iluminado. Meio douradinho, né? Incrível. E isso que eu passei bem pouquinho já pigmenta super. Olha só. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. O nome dele, gente, é o Old Darling, tá? Ele é douradinho. E olha só como ele é incrível. Nossa, sério. Tô apaixonada. Daí eu passo bem pouquinho e já fica assim, ó. Como vocês podem ver. Super pigmenta. Passar aqui. Ó. Tudo, tudo, tudo. E comprei também esse rímel. Meu, olha só, da MAC. Ele é maravilhoso. Ele deixa os cílios bem pretinhos assim. Fica bem legal, bem interessante. E curva legal também. Magic Extension é o nome dele. E comprei esse batom também vermelhinho. Perfeito. Que não sai por nada da boca. Quem usa batom da MAC, principalmente o da linha Matte, sabe que não sai de jeito nenhum. Gente, ele é lindo demais esse daqui meu. E ele tem o nome de páprica. Retromete. Comprei dessa linha. Pra não sair mais da boca. Olha só. Muito, muito perfeito que fica. Sério. Qualquer dia eu venho aqui com esse batonzão vermelho. E já falo pra vocês como é que fica. E veio esse primer aqui de brinde. Que eu quase não uso, gente. Porque ele é um primer que dá uma iluminada no rosto. Então ele deixa um pouquinho oleoso. Não é pra minha pele. A minha pele, ela é de mista oleosa. E aí eles me mandaram esse pra emeriluminador aqui. Que deixa meio hidratante, sabe. Então não serve muito pra mim. E agora vamos para os looks que tem nessa caixa aqui da Zara. Gente, sério. Eu amei todos. Estou apaixonada. Vão ter alguns que eu vou ter que mandar ajeitar. Porque alguns ficaram grandes em mim, infelizmente. Na parte da cintura. Outro... Teve um outro top que ficou um pouquinho grande na alça. Primeira peça foi essa daqui. Essa calça, gente. Preta. Olha só que linda que ela é. Ela é tamanho 36. Gente, eu sou apaixonada por essa cor. E modela super. Eu experimentei. Ficou tudo de bom. Segundo look foi esse topzinho. Ele ficou grande na alça. Em mim. Olha só. Como ele é lindo. Ele tem esses detalhezinhos aqui na frente. Aqui atrás também. Daí na alça eu vou ter que mandar apertar. Porque ficou grande, sabe? Ficou meio que... Não deu certo. Não dá pra usar ele dessa maneira que ele tá. Ele é tamanho M. Tinha que pedir o tamanho P. Amiga, essa saia, juro. É tudo pra mim. Porém, ela ficou grande na minha cintura. Que raiva. Sério. Isso porque ela é P, gente. Olha só. Que coisa mais linda. E esse verde, essas cores saturadas estão super na moda, né? Desse ano agora. Então, por isso que... Nossa, eu achei perfeita demais. Aí tem esse detalhezinho aqui na frente. Que eu super amei. Aqui, olha. Esse outro look. É um croppedzinho verde também. Eu quis ele pra compor com a saia. Sabe? Não sei se eu vou usar eles dois juntos. Mas eu achei ele bem fofinho. Fica bem bacana. E aí ele deu certinho em mim. Ele é tamanho P. Amei, amei demais. É bem dia a dia, sabe? Bem pra um almocinho com a família. Um aniversário pela parte do dia. Um passeio. Tem esse cropped aqui também. Que ele ficou exatamente certinho no meu corpo, gente. Ficou muito lindo. Sério. Ele, assim, no corpo. Modela super. Só que na alcinha ficou um pouquinho grande também. Essas alças da Zara. Olha, sinceramente, eu não tô dando sorte. E ele é tamanho M. Talvez se eu tivesse escolhido o P, tinha ficado certinho. Tem essa calça preta aqui também. Ela é daquele tecido mais grossinho. Olha só. Linda demais. Tem esses detalhes aqui na frente. Aqui atrás também. E ela ficou certinha em mim. Eu escolhi tamanho P também. Linda, linda demais. Fui apaixonada por ela. Super elegante. Dá pra ir pra faculdade. Eu super vou usar pra ir pra faculdade. Aquele dia, amiga, que você quer ficar chique. Que super combina com blazer também. Nossa, fica linda demais essa calça. E essa saia aqui, por último. É mais balada. Ela é toda de couro, como vocês podem ver. Tem esse detalhezinho aqui na frente que eu amei. Olha só as costas dela também. É linda demais, gente. Sério. No corpo supermodela. Fica muito, muito linda. Olha só. Amei demais essa. E é tamanho P. Super vou usar nas baladinhas aí da vida, à noite. As compras foram essas, amigas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado aí a dar ideias de saltos legais. Que dá pra compor vários looks. De peças legais. Bolsas também que vocês podem adquirir. As makes da MAC também são tudo de bom. E se vocês gostam de vídeos assim. Se vocês gostaram desse. Já comenta aqui pra mim. Pra eu trazer mais vídeos desses. De comprinhas do mês. Mimos do mês. E se você gostou também. Não esquece de deixar muito like. Pra me ajudar a alcançar mais pessoas dessa forma. E também se inscreve no meu canal. Que toda semana tem muito conteúdo novo e legal por aqui. De cabelo. Dia a dia. Rotina. Make. Tudo que você imaginar. E já ativa o sininho de notificação. Pra não perder nenhuma novidade. E receber elas em primeira mão. E se você sabe que tem uma amiga aí. Que gosta de vídeos assim. Como eu produzo. Já compartilha esse vídeo com ela. Ou outros vídeos aí. Que você viu. Que ela pode se interessar. Pra gente crescer cada vez mais. Um beijo. E até o próximo vídeo.